Debaixo de um arbusto, um pão e uma garrafa de vinho e meus poemas, tudo o que preciso. E tu, que do meu lado cantas no deserto e o deserto se torna então no paraíso. Música 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 E fora dele com o vento indescampado sopram, queira ou não, sem saber pra onde ir. Música Com a maré da manhã surgiu no céu uma lua. Música 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 Dá-me a flauta e canta, e esquece a injustiça do opressor, pois o lírio é uma taça para o orvalho, e não para o sangue. Na floresta não há crítico nem censor, se as gazelas se perturbam quando avistam o companheiro, a águia não diz, que estranho. Sábio entre nós é aquele que julga estranho apenas o que é estranho. Ah, dá-me a flauta e canta, o canto é a melhor loucura e o lamento da flauta sobrevive aos ponderados e aos racionais. Na floresta não existem homens livres ou escravos, todas as glórias são vãs como borbulhas na água. Quando a amendoeira lança suas flores sobre o espinheiro não diz, ele é desprezível e eu sou um grande senhor. Dá-me a flauta e canta, que o canto é glória autêntica, e o lamento da flauta sobrevive ao nobre e ao vil. Na floresta não existe fortaleza ou fragilidade, quando o leão ruge não dizem, ele é temível. A vontade humana é apenas uma sombra que vagueia no espaço do pensamento e o direito dos homens fenece como folhas de outono. Dá-me a flauta e canta, o canto é a força do espírito e o lamento da flauta sobrevive ao apagamento dos sóis. Na floresta não há morte nem há túmulos, a alegria não morre quando se vai à primavera. O pavor da morte é uma quimera que se insinua no coração, pois quem vive uma primavera é como se houvesse vivido séculos. Dá-me a flauta e canta, o canto é o segredo da vida eterna, e o lamento da flauta é o segredo da vida eterna. A flauta permanecerá após findar-se a existência. Zé! Amém. 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 Sou artista, pintor, desenho imagens, nenhuma se compara a teu fulgor. Sei criar mil fantasmas, dá-lhes vida, mas se vejo teu rosto dou-lhes fogo. Serves teu vinho ou ebre-o na taberna e abates toda a casa que construo. Nossa alma em ti se dissolve, água na água, vinho no vinho. Sinto teu perfume. Cada gota de meu sangue te implora, faz-me teu par, dá-me tua cor. Sofre minha alma na casa de argila. Entra, amado, se não hei de partir. Amém. 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 Fez-se a alma para gozar da alegria e do prazer. O coração foi destinado a embriagar-se na beleza do amigo ou na aflição da ausência. A meta do amor é voar até o firmamento, a do intelecto, desvendar as leis de um mundo. Para além das causas estão os mistérios, as maravilhas. Os olhos ficarão cegos quando virem que todas as coisas são apenas meios para o saber. O amante, difamado neste mundo por uma centena de acusações, receberá no momento da união sem títulos e nomes. Peregrinar nas areias do deserto nos exige suportar beber leite de camelo, serpilhados por beduínos. Apaixonado, o peregrino beija a pedra negra, ansioso por sentir mais uma vez o toque dos lábios do amigo e degustar como antes o seu beijo. Ó alma, não cunhes moedas com o ouro das palavras. O buscador é aquele que vai à própria mina de ouro. O buscador é aquele que vai para trás. Água e a pedra negra. No céu, na mão esquerda da alvorada, eu sonho. Na taverna, uma voz escuto na algazarra. Despertai, meus pequenos, e enchei bem o copo, antes que seque o vinho da vida e sua jarra. Ah, enche o copo. De que serve repetir que o tempo sobre os nossos pés já vai fugindo? O amanhã não nasceu e o ontem já morreu. Por que me hei de importar se o dia de hoje é lindo? E ao côncavo invertido que se chama o céu, sob o qual rastejaram o vivo e o que morreu, não ergas tuas mãos, pedinte. Ele é impotente no seu girar, ao qual somos tu ou eu. O dedo que se move escreve e, tendo escrito, se vai. E toda a argúcia e piedade, entretanto, não trarão de volta mudar meia linha. Nem as palavras podes apagar com o pranto. E se o vinho que bebes, o lábio que oprimes, findam nesse nada que é tudo da sumiço? Imagina então o que és. Não pode ser senão o que há de ser. Nada. Não serás menos que isso. Façamos o que há mais do que ainda há por fazer, antes que também nós ao pó vamos enfim. O pó vai para o pó, sob o pó vai jazer, sem vinho, sem canções e sem cantor, sem fim. É tudo um tabuleiro de noites e dias. Os homens são peças e o fado temerário. Como elas joga e move, toma e dá o mate. E uma a uma as recolhe e vai guardar no armário. Façamos o que há mais do que ainda há por fazer, antes que também nós ao pó vamos enfim. O pó vai para o pó, sob o pó vai jazer, sem vinho, sem canções, sem cantor, sem fim. A dor que atraímos transforma-se em alegria. Vem, tristeza, aos nossos braços. Somos nós o elixir dos sofrimentos. O bicho da seda come as folhas e faz seu casulo. Não possuímos a folhagem desta terra. Somos nós o casulo do amor. Apenas somos quando em nada nos tornamos. É quando perdemos nossas pernas que nos tornamos corredores. Cala minha boca. Direi o resto do poema de boca fechada. Legenda Adriana Zanotto Amém. 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 Dentro deste mundo. Há outro mundo. impermeável as palavras. Nele nem a vida teme a morte, nem a primavera do lugar ao outono. Histórias e lendas surgem dos tetos e paredes, até mesmo as rochas de árvores exalam poesia. Aqui, a coruja transforma-se em pavão, o lobo em belo pastor. Para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. E se queres passear por esses lugares, basta expressar o desejo. Fixa o olhar no deserto de espinhos, já é agora um jardim florido. Vês aquele bloco de pedra no chão? Já se move, e dele surge a mina de roupies. Lava tuas mãos e teu rosto nas águas deste lugar, que aqui te preparo em um fausto banquete. Aqui todo ser gera um anjo, e quando me veio subindo aos céus, os cadáveres retornam à vida. De certo viste as árvores crescendo da terra, mas quem há de ter visto o nascimento do paraíso? Viste também as águas dos mares e rios, mas quem há de ter visto nascer de uma única gota d'água uma cintura de guerreiros? Quem haveria de imaginar essa morada, esse céu, esse jardim do paraíso? Tu, que ouves este poema, Traduz-o. Diz a todos o que aprendeste sobre este lugar. A CIDADE NO BRASIL 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 Fica, se te interessa. Através dos jardins, através dos pomares, estou partindo. Meu dia é sombriço em sua face, eis porque me dirijo agora à chama brilhante no céu. Minha alma corre à frente e diz, o corpo é lento demais, estou partindo. Maçãs exalam no palmar de minha alma, seu perfume me invade e me transporta para a colheita das maçãs. Ventos súbitos não me desviarão. Qual montanha de ferro, cada um de meus passos dirige-se ao amado. Minha cabeça rompeu-se com a dor de sua perda. Em busca de uma nova vida, cabeça erguida, estou partindo. Sou fogo vivo e mais pareço betume. Quero ser óleo límpido em tua lâmpada e por isso parto. Pareço imóvel como a montanha, mas sigo, pouco a pouco, em direção à pequena fresta. Estou chegando. Tocaste a órbita do coração celeste. Agora fica aqui. Pudeste ver a lua nova. Agora fica. Sofreste em excesso por tua ignorância. Carregaste teus trapos para um lado e para o outro. Agora fica aqui. Teu tempo acabou. Escutaste tudo o que se pode dizer sobre a beleza desse amante. Fica aqui agora. Juraste em teu coração que havia leite nesses seios. Agora que provaste desse leite. Fica. 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 Amém. 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 Viemos girando do nada, espalhando estrelas como pó. As estrelas puseram-se em círculo e nós, ao centro, dançamos com elas. Como a pedra do moinho em torno de Deus, gira a roda do céu. Segura um raio dessa roda e terás a mão decepada. Girando e girando, essa roda dissolve todo e qualquer apego. Não estivesse apaixonada, ela mesma gritaria, basta! Até quando há de seguir esse giro? Cada átomo gira desnorteado, mendigos circulam entre as mesas, Os cães rondam um pedaço de carne, o amante gira em torno de seu próprio coração. Envergonhado ante tanta beleza, gira ao redor de minha vergonha. Vem, ouve a música do Sama. Vem unir-te ao som dos tambores, aqui celebramos. Somos todos a verdade, em êxtase estamos. Embriagados sim, mas de um vinho que não se colhe na videira. O que quer que pensem de nós, em nada parecerá o que somos. Giramos e giramos em êxtase. Esta é a noite do Sama. Há luz agora! Luz! Luz! Eis o amor verdadeiro, que diz a mente, Adeus! Este é o dia do adeus! 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 Todo coração que arde nesta noite é amigo da música. Ardendo por teus lábios, meu coração transborda de minha boca. Silêncio. Silêncio. És feito de pensamento, afeto e paixão. O que resta é nada além de carne e ossos. Por que nos falam de templos de oração, de atos piedosos? Somos o caçador e a caça. Outono e primavera. Noite e dia. O visível e o invisível. Somos o tesouro do espírito. Somos a alma do mundo. Livres do peso que vergasta o corpo. Prisioneiros não somos do tempo nem do espaço. Nem mesmo da terra que pisamos. No amor fomos gerados. No amor nascemos. 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 De toda parte chega o segredo de Deus. Eis que todos correm desconcertados. Dele, porque em todas as almas estão sedentas, chega o grito do aguadeiro. Todos bebem o leite da generosidade divina e querem agora conhecer o seio de sua nutriz. Apartados, anseiam por ver o momento do encontro e da união. A cada nascer do sol, oram juntos muçulmanos, cristãos, judeus. Abençoado, todo aquele em cujo coração ressoa o grito celeste que chama. Vem, limpa bem teus ouvidos e recebe nítida essa voz. O som do céu chega como um sussurro. Não manches teus olhos com a face dos homens. Vê que chega o imperador da vida eterna. Se te turvaram os olhos, lava-os com lágrimas, pois nelas encontrarás a cura de teus males. Acaba de chegar do Egito uma caravana de açúcar e já se ouvem os sinos dos passos cansados. Silêncio. Eis que chega o rei para completar o poema. E não me adeptam o formamento. A gente chega o rei para completar o ponto thirteen onde está na muita gente. A gente chega o rei paraeleto e já se entrega o phrino. Amém. 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 A cada instante a voz do amor nos circunda e partimos em direção ao céu profundo. Por que deter-se a olhar ao redor? Já estivemos antes por esses espaços e até os anjos os reconhecem. Retornemos ao Mestre, que é lá nosso lugar. Estamos acima das esferas celestes, somos superiores aos próprios anjos. Além da dualidade, nossa meta é a glória suprema. Quão distante está o mundo terreno do reino da pura substância? Por que descemos tanto? Apanhamos nossas coisas e subamos mais uma vez. Sorte não nos faltará ao entregarmos de novo nossas almas. Nossa caravana tem por guia Mustafa a glória do mundo. Ao contemplar sua face, a lua partiu sem dois pedaços. Não pôde suportar tanta beleza e fez-se feliz me indicando de frente àquela riqueza. A doçura que o vento nos traz é o perfume de seus cabelos. A face que traz consigo a luz do dia reflete o brilho de seus pensamentos. Olha bem dentro de teu coração e vê a lua que se despedaça. Por que teus olhos ainda fogem dessa visão maravilhosa? O homem emerge do oceano da alma como os pássaros do mar. Como há de ser terra seca o lugar do descanso final de uma ave nascida nesse mar. Somos pérolas desse oceano. A ele pertencemos cada um de nós. Seguimos o movimento das ondas que se arrastam até a terra e então retornam ao mar. E eis que surge a última onda e arremessa o navio do corpo à terra. E quando essa onda regressa naufraga a alma em seu oceano. E este é o momento da união. E aí Amém. 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 Cedei. Embora a espada oculta na sua plumagem possa feri-los. E quando ele vos falar, acreditai nele. Embora a sua voz possa despedaçar vossos sonhos como o vento devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, trabalha para a vossa boda. E da mesma forma que alcança vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenhos que se embalam ao sol, assim também desce até vossas raízes e a sacode no seu apego à terra. Como feixe de trigo ele vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor a vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos mói até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. E então ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós para que conheçais os segredos de vossos corações e com esse conhecimento vos convertais no pão místico do banquete divino. Todavia, se no vosso temor procurar de somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrísseis vossa nudez e abandonásseis a ira do amor, para entrar num mundo sem estações onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá se não de si próprio, nada recebe se não de si próprio. O amor não possui nem se deixa possuir, pois o amor basta-se a si mesmo. Quando um de vós ama que não diga Deus está no meu coração, mas que diga antes Eu estou no coração de Deus. Não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo senão o de atingir a sua plenitude. Se contudo amardes e precisardes ter desejos, sejam estes os vossos desejos. De vos diluírdes no amor e serdes como um riacho que canta sua melodia para a noite. De conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada. De ficar desferidos por vossa própria compreensão do amor. De sangrardes de boa vontade e com alegria. De acordardes na aurora com o coração alado e agradecerdes por um novo dia de amor. De descansardes ao meio-dia e meditardes sobre o êxtase do amor. De voltardes pra casa à noite com gratidão. E de adormecerdes com uma prece no coração para o bem amado. E nos lábios uma canção de bem-aventurança. De novo, é um bom coração para o bem amado.